Depois de você ver isso, eu tenho certeza que você nunca mais vai jogar garrafa de detergente no lixo. Eu vou te mostrar um passo a passo que você vai colocar nas suas plantas e vai fazer elas crescerem muito mais rápidas e saudáveis, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então, para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e, claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Se você vai viajar ou tem pouco tempo disponível para cuidar das suas plantas ou você tem muitas plantas, seguindo esse passo a passo que eu vou te mostrar agora, você não vai ter mais esse problema, você vai facilitar muito o seu dia a dia e, claro, nunca mais vai jogar as garrafas de detergente no lixo. Mas claro, antes de eu dar essa dica, se você não conhece aqui o clube de membros do Pomari Hortas Sustentáveis, eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado, caso você queira apoiar, dar esse apoio aqui ao Pomari Hortas Sustentáveis, clica no link que está na descrição, tá? Mas claro, vamos ver agora como que você deve fazer para também reutilizar as garrafas de detergente aí na sua horta caseira. Olha só, para nós fazermos aqui uma coisa que nós vamos utilizar também, nesse caso eu vou estar utilizando aqui um cabo de vassoura que já está quebrado, a gente não utiliza mais, tá? Mas você também pode utilizar um ferro ou outro pedaço de madeira qualquer para que a gente faça aqui o nosso suporte. Vamos precisar também de um arame. Esse arame, essa parte de baixo aqui que eu afinei um pouco, eu vou deixar em média aqui um palmo, tá? Eu vou fazer isso aqui, eu vou dar esse nó aqui, dar duas voltas para fixar bem, para que ele não fique descendo. Isso aqui é um passo importante. Dar umas duas voltas aqui. Olha só, aqui eu vou dar um nozinho também, vou dar simplesmente uma abraçadazinha dessa daqui, para fazer aqui o nosso trabalho. Simplesmente assim mesmo, isso aqui já vai ser suficiente. Isso aqui nós vamos colocar aqui a nossa garrafa de detergente, tá? Então, com ela aqui já no lugar, você vai fazer outro aqui para cima. Esse aqui de cima não precisa ser tão bem reforçado, mas como nós temos arame sobrando aqui, eu vou também reforçá-lo bem. Dar umas duas voltinhas para ficar bem preso. Olha só, principalmente nesse aqui de cima, deixar um pouco mais para baixo, você pode deixar uma folguinha nele. Não precisa deixar bem apertado. Isso aqui, inclusive, vai facilitar a nossa manutenção. Quanto mais folgado, melhor será aí a manutenção. Olha só como ficou. Claro, agora nós vamos encher a nossa garrafa de detergente de água. Tampar bem, claro. Olha só, já está bem tampada. E agora, o que é que nós vamos fazer? Agora, esse cabo de vassoura, você vai ficar aqui ao lado da sua planta. Olha só como é prático. Estamos fazendo aqui um excelente gotejador. Então, vamos colocar por aqui. Uma coisa importante, que você não pode esquecer, é de fazer um furinho aqui no fundo da sua garrafinha de detergente. Isso aqui é importante, é essencial para que você tenha total controle desse seu gotejador caseiro. Olha só, aqui você controla a vazão da forma que você quiser, de acordo com a necessidade de sua planta. E olha só que maravilha, um gotejamento perfeito para você colocar aí na sua planta. Isso aqui é muito simples de manutenção. Você coloca aqui a vazão de acordo com a sua necessidade. Vou baixar um pouco, olha só. Então, como você vê, é muito simples está essa manutenção. Quer fechar? Simplesmente coloca para cima. Já fechou. E claro, sua planta vai estar sempre saudável, sempre produzindo. Isso aqui é muito importante. Como você viu, é muito simples. E muitas pessoas desperdiçam, jogam no lixo, não aproveitam aí essa maravilha, esse tesouro natural. Viu só como é prático? Eu tenho certeza que a partir de agora você vai pensar duas, três vezes antes de jogar essas garrafas no lixo. Muitas pessoas desperdiçam, mas como você viu, elas podem ser reaproveitadas. E os benefícios são muitos, muita praticidade. Claro, muitos benefícios também para a sua planta, pois ela vai estar sempre úmida da maneira, da necessidade que ela quer. Você pode fornecer com esse sistema regulável. Então, é muito simples, muito prático. Recomendo demais, tá? Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Clica também para se inscrever. E se você ainda não conhece o nosso curso Horta Caseira Sem Segredos, eu vou deixar o link dele disponível aqui para que você possa conhecer. Clica lá e confere, tá? Renato Pomari Horta, sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.